Os amigos, os amigos, deitados na cama, a fazer a marcação deles, e depois dizes que é a questão. Dois panelês a falar um com o outro. Me gusta, carinho, me gusta. Mas é com força. Já conheces um homem sem pescoça? Já conheces um homem sem pescoça? Um homem sem pescoça? Sim. É o Paulinho. Não. 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 Ah, e... Ah, o? Está bem, estamos já a falarmos em grupo. Parteiro, vou fazer outro. Eu sou o meu proprietário, vamos lá. Tá bom. Tá, 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 tchau.